Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao 22º Congresso Brasileiro de Ergonomia da Bergo 2022. Apresentaremos aqui o artigo relacionado aos critérios para a elaboração da avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho, AIP, e também da análise ergonômica do trabalho, AET. Este artigo tem como autores eu, Diego Lopes Gonçalves, Jaqueline Xavier, Pauline Noraquem, William Ferreira, todos os alunos do curso de especialização pós-graduação em Ergonomia do SENAC São Paulo, com a supervisão do professor Ronildo Pavani. O objetivo deste artigo foi fazer uma análise do atendimento para o atendimento à nova ANR-17, com vigência a partir do ano de 2022. Definirmos, então, critérios que entendemos para a elaboração da AEP, assim como para a elaboração da AET. Dessa forma, usando literatura científica, literatura nacional e internacional, Olhando também o manual da antiga ANR-17, fizemos uma análise da nova ANR-17, definindo os critérios para a realização da avaliação ergonômica preliminar, quando e se necessário, a realização da avaliação ergonômica do trabalho, AET, e, então, a implementação de ações e registros necessários para o atendimento à ANR-17. Aqui trazemos o nosso entendimento quanto à ANR-17 e o sequenciamento, seja para a AEP, essa avaliação preliminar, ou quando a norma determinar, então, que façamos a AET. E ela traz aí quatro condições. Profundidade da situação do trabalho, as ações ali inadequadas ou insuficientes após a realização da AEP, um auxílio à área de saúde ocupacional e também uma contribuição para a investigação de análises de acidentes e doenças. Quando tivermos uma causa relacionada às condições de trabalho, então, utilizarmos a AET para esse estudo mais aprofundado. E, depois, então, concluída a AET, seguirmos com a implementação das ações propostas pelo ergonomista. Não podemos prosseguir sem trazer também uma menção rápida sobre a ANR-1, que trouxe a integração de todos os riscos ocupacionais, interligando, por exemplo, a ANR-17 quanto a riscos ergonômicos com riscos ambientais e riscos de acidente. E a ANR-17, em sua revisão, em seus oito capítulos, todos interagem e integram também o PGR, tendo, então, uma gestão de SST integrada. Afim de ilustrar ainda mais o nosso entendimento quanto à ANR-17, colocamos aqui um sequenciamento de como realizar uma AEP. Identifico qual é a avaliação, entrevisto os trabalhadores e as trabalhadoras, um item normativo e obrigatório pela ANR-17. Colocamos aqui uma sugestão de ferramenta, QEC, que pode ser utilizada para uma quantificação de riscos, e então eu tenho a minha AEP elaborada para uma melhor ilustração daquilo que estamos falando até agora, um fluxograma que resume e traz de forma bastante objetiva tudo aquilo que estamos trazendo neste artigo. Eu já possuo uma AET em 2022 que atende aos parâmetros da ANR-17? Se sim, eu posso seguir, adequar os meus postos de trabalho, criar o meu inventário de riscos. Se não, então, aí eu devo realizar uma AEP. A ANR-17 não eliminou a AET. Se eu já possuía uma AET atendendo aos parâmetros da ANR-17, eu não preciso refazer e seguir primeiramente a AEP. Eu posso sim ter um estudo aprofundado, desde que esse estudo já atenda aos requisitos da ANR-17. E esse estudo, atendendo aos requisitos, então, eu faço a utilização para montar o meu inventário de riscos, integrar ao PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, e ao GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, gerando todas as devidas evidências necessárias, além do que, tomo as minhas ações sobre a AEP ou sobre a AET, e também busco, e é claro, só é eficaz as ações, desde que mitiguem os riscos. Então, eu chego ao fim do meu ciclo, gerando um book, um livro de evidências, cada organização tem o seu nome particular. O importante é, além de gerar as evidências, é claro, mitigar os riscos. E diante de toda a análise aqui apresentada, concluímos que a AEP traz alguns benefícios à desburocratização do processo de elaboração da AET, à agilidade na avaliação dos riscos ergonômicos, a robustez na gestão de SST das empresas, a integração com o PGR, a realização da AET somente quando necessário, ou seja, quando de fato existir uma demanda para a AET, e então, a possibilidade, a flexibilidade, e também, é claro, a responsabilidade da definição da metodologia de avaliação ser pelo profissional habilitado para isso, ser realizada pelo ergonomista. E aqui, chegamos ao final. Esperamos ter contribuído para a sua análise, o seu entendimento, o seu conhecimento. Agradecemos por ter nos assistido até aqui. Obrigado e até a próxima.